Pois é, rodar o Spider-Man na 2060 e na Ryzen 5 5600 é fácil. E no PCzinho mais fraco? Foi o que muitas pessoas me disseram lá, cara. Então, trouxe aqui pra vocês uma bancada mais simples com a 1650 de 4GB, um Core 3 10100F, 4 núcleos 8 threads da décima geração, 16GB de memória, mantendo um padrão. Vamos ver aqui o Spider-Man se também roda em um PCzinho mais fraquinho desse daqui. Ok, então aqui na área de trabalho, Core 3 S100, décima geração. Lembrando pra vocês que a décima primeira geração não teve um Core 3 como o 11100, né? Ele é um CPU mais basiquinho de 4 núcleos 8 threads, porém tem um desempenho legal para o preço que ele se propõe, na casa hoje dos 400 e pouca, às vezes perto dos 500 reais, tá? A placa de vídeo 1650 é a versão GDDR5, então já tem uma versão DDR6 que é um pouquinho melhor do que essa, essa placa aqui é um pouquinho mais antiga, mas ela também tem um desempenho ok dependendo do preço que a gente encontra no mercado. Tem tido promoções dela aí próximo dos mil reais, às vezes mil e cem reais. Estando abaixo das 6500XT, já que ela desempenha menos que ela, dá pra gente considerar como uma opção, tá? Estou usando aqui então 16GB de RAM Dual Chain, essa configuração é recomendada hoje para um PC Gamer, tá? E vamos começar aqui em Spider-Man, mas para vocês como eu irei rodar as configurações, aqui na parte de exibição Full HD, tá? Com Upscale inicialmente desabilitado, suavização TA e gráficos no médio. Eu fiz o teste aí com a 2060 nos gráficos alto e depois do muito alto, tá? Enquanto que aqui como nós temos uma placa mais fraquinha, vamos focar em gráficos um pouco mais simples. Eu vou pular essa introdução aqui pra vocês, tá? Vocês já viram ela no último gameplay. Vamos direto para o nosso teste. No canto esquerdo nós estamos vendo ali as estatísticas, em verde da GPU, em azul do CPU, em amarelo do FPS e na parte de baixo branca ou frame time. Nós já vamos começar a falar mais sobre essas características daqui a pouquinho. Logo no início do game nós estamos vendo aqui a performance do game ali na casa dos 48 ou 50 quadros. Cara, para um nível de performance de uma 1650, né, tá até aceitável, cara. A gente vê ali um desempenhando bem, tá? 52 quadros nesse momento, uma plaquinha mais fraquinha. Quando a gente está em regiões mais no alto ou em conflitos internos, a gente pode ter um frame rate um pouco melhor, como a gente está observando aqui. Sobre a temperatura, a gente vê que é tudo muito tranquilo ali. Até o processador no cooler box está bem, tá? A placa de vídeo. Lembrando que eu estou aqui em quase 30 graus no ambiente nesse momento, que é o padrão dos meus testes, tá? Então você vê que por muitos momentos a gente pega ali até próximo dos 60. Eu vou deixar rodando o benchmark aqui para vocês verem, ó. Assim a gente pode acompanhar o 1% low. Vamos, vamos, mané. Sobe, mané. Bora. Fazer aquela assim para o pessoal aí na rua, é. Ok. Então, ali nós temos o frame rate médio em 58 e assim ele vai se atualizando junto com o 1% low. A gente vê que o i3, cara, ele tem um desempenhozinho legal, razoável, né? Ele está com uma utilização interessante, tem margem. Ele está com alguns programinhas de fundo abertos aí. Não é um CPU forte para fazer live, essas coisas, cara. Mas, né? Para quem vai jogar, deixar um Discord aberto, um Gochrome, algum navegador ouvindo uma música, sei lá. Tem uma margenzinha, cara, tá? O pessoal falou que o Spider-Man, quando você usa Ray Tracing, ele dá uma pesada, né? Mas, geralmente, quem vai usar uma máquina com o i3 não vai se preocupar, porque dificilmente vai ter uma RTX, né? Mas, se por acaso você tiver uma RTX com o i3 desse, cara, o Ray Tracing está pesando um pouquinho no CPU também, tá? Então, fica de olho aí para, de repente, evitar habilitar o recurso, para não ter travamentos, estabilidades. Agora, nós tivemos uns spikes aí, né? Parece que a Yuri chamou a cavalaria. É até interessante, se você vem por essa avenida principal aqui, você vê os carros de polícia chegando junto com você, por essa avenida aqui, tá vendo? Que é ali que o caos mesmo está rolando. Pessoal, vou fazer um testezinho aqui, porque assim, para que a gente possa ter um desempenho um pouco melhor, a gente pode mexer aqui nos gráficos. Eu venho aqui e desabilito alguma coisa, diminuo alguma coisa, tem vários recursos que eu posso mexer, mas o jogo tem um FSR, cara. O DLSS eu sei que não vai funcionar, mas o FSR 2.0 que funciona bem, cara. Observe aqui, estamos fazendo aqui 55, no modo qualidade, eu já devo ganhar alguma performance, tá? Na qualidade, você vê que você já ganhou um frame rate, já ficou acima de 60, e é um preset que você não percebe tanto, assim. Você não perde muita definição de imagem, cara, e você tem um frame rate melhor, cara. Então, assim, é interessante você, de repente, pensar em usar o FSR aqui e manter um frame rate mais estável acima de 60. De repente, a versão de BR-6, você já consegue ficar um pouco mais acima de 60, tá? Aí depende do teste, né, precisaria de estar testando aí pra ver como é que ficaria. Mas, a princípio, seria isso. Deixa eu pular aqui essa cena, vamos direto pro combate, pessoal. E deixa eu reiniciar aqui o benchmark agora, nesse momento da cena, e vamos começar a porradaria. Você vê que aqui, cara, cai um pouquinho pra 47. É uma cena pesada, que você tem bastante fogo. Você vê que a hora que eu olho pra cá, cara, ó, ele sobe de novo, ó. É o fogo do game que tá pesando, ó. Tá vendo ali, ó, 44. Ó. Ó, tá vendo? 55. Então, assim, pra evitar momentos como esse, mais pesados, se eu quero ficar sempre acima de 60, cara, eu vou ter que fazer algumas concessões, pessoal. É uma plaquinha de entrada. De repente, ou você põe no mínimo, acho que tem como pôr no mínimo aqui no jogo, ou vem, mexe no FSR, cara, um equilibrado aqui. A gente tá ali rodando a 52, cara. Alterando ali, foi pra 55, ó. Conseguimos um frame rate melhor. Então, em cenas pesadas caindo pra 54, em cenas mais leves aqui, 58, 59. Tá meio estranho, cara. Parece que às vezes não altera direito as coisas, né. Mas vamos lá, cara, vamos assim, dá pra jogar, cara, é um... Ô, cara, é um frame rate legal. Vamos descer o pau desses caras aqui agora, cara. Os caras tão batendo em mim aqui, já tá nem aí pra nada. Sai! É que eu tinha acostumado a jogar no controle do Xbox. Os vídeos que eu fiz aí. Agora eu tô me relembrando aqui como é que faz no teclado, cara. Então, você viu, ó. Deixa eu só reiniciar aqui e ativar o benchmark novamente, porque... A hora que você faz alteração no menu, ele trava 1% low, né. Então, precisamos reiniciar e ver. Então, sim. Com Keras pra 50, 45, cenas muito pesadas, normalmente você vai estar voando pela cidade, vai ter cenas mais leves. Tá jogável, cara, tá jogável. Não é a melhor das situações, mas pra quem tem uma plaquinha mais básica, né. Vamos espancar esse cara aqui em cima, cara. Cara chato, velho. Meu Deus. Sai, cara. Morreu. Então tá aí, ó. Temos os diversos cenários, né. De performance, dá pra jogar, cara. Você vê, o i3 tá levando bem, cara. Tem hora que ele pega uma utilização a meio alta, 84%. Vocês estão vendo, 92%. É um quadro core, né, pessoal. É um CPUzinho um pouco mais limitado, cara. Mas mesmo assim, tá dando pra jogar. Tá indo bem. Ó, a utilização dele ali, tá vendo? 84% em cenas onde tem muitas pessoas, ó, 88%. Olha lá, que eu divido, tá no talo, claro. E assim, vamos indo. Digo nos comentários o que vocês acharam da performance, cara. Tá jogável, né. Com o FSR aí, ó. Agora a gente fica sempre acima de 60%. Uma hora ou outra dá uma osciladinha. Nada. Vamos ver. Vamos ver essa cena aqui mais... Não tem como pular, né. Não tem como pular, né. Agora que nós temos uma cena mais indoor, né. Uma cena fechada. E vamos pra porradaria aqui, cara. Tá bom, tá bom. Vem aqui. Vem aqui. Fsr no modo equilibrado, né. Então assim, você pode ver, ó. Eu, de repente, posso focar no mínimo aqui no jogo e ter mais frame rate. Ou deixar no médio, se eu tenho texturas melhores, sombras melhores. E lida um pouquinho com o FSR. Ele dá uma ajustadinha na resolução. Tenta compensar com seus filtros aí. Funciona bem, cara. É bem parecido com o DLSS. Eu já mostrei isso aqui pra vocês, cara. Acho que é uma alternativa viável, sim. Mesmo você que não tem uma placa RTX, você pode aproveitar do DLSS. Do FSR, cara. Graças a AMD. Trouxe um recurso aberto. Não depende, necessariamente, de um hardware especializado. Embora, acho que parece que a NVIDIA trouxe um algo parecido também. Não lembro agora ali o nome do recurso. Mas aqui no game já tem a opção. Estamos usando. E agora tá rodando mais estável. Com mais estabilidade acima dos 60 quadros. Pressione 1 pra se curar. E vambora. Tá certo, pessoal. Fico por aqui. Esse é mais um Gameplay aqui no canal. Eu trouxe já da 2060. Senta, digam o que vocês acharam desse Gameplay, tá? Ai, rapaz. Prendi o cara. Legal, legal, legal. Gostei, cara. Gostei desse recurso aqui. Gostei. Trago mais testes em breve. Digo o hardware que vocês gostariam de ver. O Homem-Aranha. O Miranha, que ex-exclusivo de Playstation. Mais um. Daqui a pouco tá vindo o Last of Us 1. Já foi confirmado, né? Pela Naughty Dog. E uma plaquinha aqui. De mil e pouquinho reais. Mil e cinquenta. Mil e cem que aparece. Rodando. O Spider-Man. Tá certo, ó. Até a próxima. Estão atacando os helicópteros. Estão atacando os helicópteros.